Eu estava cego, estava sim meu medo Cego de amores por você Ela tem dezoito anos, a ver o que eu vou fazer Cinquenta e seis, vai a dor Ela pega os meus desenganos e é das sonhos eu perdi Imaginem você, isso pode ser amor Ou pode ser também, uma ilusão do me nascer Ela está no período de sonhador, de uma idade De fazer por parte Daí, usando a que você pediu, uma amiga Daí, eu visto que você decidiu, uma amiga Daí, eu abordo toda a minha afeição E você vai me matando, o cabulho de paixão Saudade, amor, paixão não se comprola Eu dei o meu favor, marido A outros, marido, me vendendo fora